Música Amigos do jornal Banfoco, nossa reportagem está aqui no início do bairro São Domingos, na rua João Guilhermino, em frente ao Centro Pop. Aqui ao meu lado, secretário de governo de UBA, Vinícius Samor de Lacerda. Vai falar conosco a respeito desta ação que a prefeitura está promovendo em vários bairros, vários setores da nossa cidade, promovendo o PPA, o Plano Plurianual, e também em conjunto com a ação nos bairros, superando a Covid. Vinícius, boa tarde. Primeiramente, vamos falar de dois assuntos distintamente. Primeiramente, o PPA, que é o Plano Plurianual. Para quem está nos assistindo agora, do que se trata e o porquê nós estamos aqui hoje? Então, nós começamos essa semana, a Secretaria de Governo, integrada com outras secretarias, fazer essa mobilização para que os moradores entendam a importância da participação popular na construção dessa sigla, que é o PPA, que na verdade, como você disse, é o Plano Plurianual. Ele é feito de quatro em quatro anos, então, sempre no início de uma nova gestão ou de uma reeleição, como é no caso do prefeito Edson, a prefeitura tem pura obrigação fazer um planejamento de médio prazo. Isso é uma determinação da Constituição Federal e é um instrumento de planejamento dentro do orçamento público. Hoje e nos próximos dias, até a semana que vem, a prefeitura está montando essa tenda itinerante, cada dia num bairro diferente, pegando toda uma micro região de bairros adjacentes, fazendo essa divulgação, seguindo os protocolos sanitários do Covid, para que as pessoas possam, através da sua participação direta, enviar propostas, propostas para todas as áreas. Às vezes, uma melhoria na sua rua, no seu bairro ou em outras regiões da cidade. A gente vai conseguir, através dessa participação popular, uma interatividade para que a prefeitura, dentro do seu cronograma de planejamento, incorpore essas propostas através de forma digital. A diferença desse projeto é que ele está sendo feito através de um aplicativo, nós estamos entregando um QR Code ou um link de acesso através do número de celular das pessoas e elas podem, através desse link ou através desse QR Code, acessar essa plataforma virtual e, a partir daí, poder enviar diretamente para a prefeitura essa sua contribuição dentro do planejamento plurianual da prefeitura. Qualquer cidadão de qualquer setor da sociedade pode participar? Qualquer cidadão, em qualquer setor do município. Na verdade, essa ação nos bairros, nós estamos numa prévia, numa rodada prévia de audiências virtuais que irão acontecer no final de maio e no início de junho, para sacramentar essas propostas. Então, essa rodada, essa semana e semana que vem, cada dia num ponto diferente da cidade, tanto a zona urbana quanto a zona rural. Nós iremos também percorrer alguns distritos do nosso município que têm, talvez, a realidade diferente do centro urbano, mas também não distante dos problemas rotineiros. Nós temos problemas que são de situações de rápida resolutividade, mas nós temos também outros que o desafio é maior. Por isso, a importância do planejamento da prefeitura, para a gente poder dar esse retorno o quanto antes para a população. Muito bem, vocês estarão em vários pontos, como você citou, começando aqui no Bairro São Domingos hoje e terminando nos distritos, né? O Bari e também, me parece, que Miragaia, não é isso? Bom, também no centro da cidade vai acontecer no sábado, no Calçadão, Ibrahim Jacó. Agora, Vinícius, a adesão da população, qual a importância dessa adesão da população nesse PPA? Olha, é fundamental que a prefeitura atenda às prioridades decididas pelos moradores. Talvez a prefeitura tenha um pensamento sobre um determinado bairro que não é aquilo que é mais urgente para os seus moradores. Então, eu acho que esse planejamento em conjunto, buscando a ativa participação das pessoas, ela vai ser de fundamental importância para que o município tenha essas melhorias, né? Qual que é o cenário da cidade que nós temos para a cidade que nós queremos. Pensando não só de curto prazo, mas pensando também nesse médio prazo. O PPA, ele busca, nós tivemos hoje aqui duas situações muito distintas. Uma delas falando a respeito do atendimento odontológico nessa região, né? É algo de imediato, né? Aí já vai na contratação de novos profissionais, de dentistas, de auxiliar de saúde bucal, mas também um outro foco no que diz respeito de um ordenamento de trânsito melhor. E isso precisa de um estudo, então é um impacto de médio prazo. E outras dezenas de solicitações. A gente tem percebido, brinco que de cada dez pessoas que passam, uma que para, ela já dá uma contribuição muito grande para a prefeitura justamente atuar nesses pontos mais necessários. Então, na verdade, a gente está aqui representando o prefeito Edson e as suas secretarias, saindo das quatro paredes da prefeitura, do passo municipal, e indo de encontro ao direto com o cidadão, recebendo as críticas, as sugestões, para a gente poder melhorar a cada dia o nosso município. Juntamente com esse projeto, como nós dissemos no início, a ação nos bairros também, para ajudar no combate à pandemia. Dentro dessa atividade, o que pode ser feito aqui nesses dias em que vocês estarão nesses pontos da cidade? Olha, primeiro é a conscientização. A gente tem percebido que os mais jovens, às vezes, ficam mais rebeldes no que diz respeito ao uso de máscara, à higienização das mãos. Então, essa abordagem para esse público de juventude é essencial. Então, a gente tem nessa tenda itinerante também a abordagem de todos os moradores para essas precauções necessárias ao combate ao coronavírus. Mas também encaminhamentos importantes. Hoje, nós atendemos aqui duas pessoas com problemas mentais decorrentes da pandemia. pessoas que estão com depressão, pessoas que estão tendo algum tipo de transtorno mental, buscando alguma orientação aonde buscar ajuda com o profissional, com o médico, em algum equipamento da prefeitura para um tratamento terapêutico. Então, é algo que vai além daquilo que a gente pode imaginar. Pessoas que já têm 80 anos, que já passou até a fase delas de vacinar e elas não ficaram sabendo que isso já passou. Então, são informações para quem está no dia a dia básicas, mas que muitas pessoas nos bairros não têm esse tipo de esclarecimento. Então, nós estamos também nessa ação para superar a Covid esclarecendo. Olha, a vacinação está ocorrendo e abrirá uma nova oportunidade. Idosos acamados que ainda não receberam a visita da equipe, mas porque a pessoa não entrou em contato com a Secretaria de Saúde solicitando essa vacinação. Pessoas com comorbidade que agora estão entrando nessa nova etapa com dúvidas diversas. Então, é também uma campanha para a gente poder fazer essa informação mais direta para a população. Muito bem, e aqui do meu lado o Marcão, conhecido como o Marcão do Povo, enfim. O Marcão aqui, representante da comunidade no bairro São Domingos. Marcão, presença da população, você como representante aqui do bairro principalmente, é sempre importante numa ação como essa, né? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, pessoal. É o seguinte, igual eu falo assim, não é representante do bairro, a gente luta pelo que a gente gosta, a comunidade. Eu nasci, fui criado aqui, sou de família humilde, adoro minha comunidade, lutarei por ela de unhas e dentes. E quando eu vejo que uma ação representa a necessidade que a comunidade prestigia, então eu dou sempre apoio, como PPA. Isso aí é uma integração de nós, comunidade, com o Executivo. É a melhor forma de nós, hoje, dentro da pandemia, tentar ver o que é necessário para a gente. Não ficar com demagogia, ficar de blá, 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 falando, resmungando. Sim, eles estão dando a cara para bater, agora é a hora de nós cobrarmos. Bom, uma ação muito gostosa que eu vi aqui também, foi a orientação sobre o Covid, uma coisa que me perturba muito hoje. Eu, vocês, muitos aí perderam os amigos. Hoje mesmo foi enterrado uma pessoa da comunidade aqui, uma pessoa antiga, de Covid. Dói no coração falar sobre isso hoje, assim, isso dói na gente. As pessoas acham que a gente faz isso por demagogia. Não, isso é uma coisa séria. É uma coisa que nós estamos vivendo no momento hoje, que o mundo, eu não sei se vai voltar ao que era. Então, a prevenção hoje é tudo. Então, quanto mais as pessoas se conhecerem os problemas que estão passando, hospitais lotados, isso aí, todos hoje perderam um ente querido, assim. Todos hoje perderam. Então, isso dói no meu coração, como comunidade. Isso dói, machuca a gente. Machuca. Eu, como representante de bairros, eu luto para tentar amenizar. Eu não estou entendendo. Várias pessoas não entendem. O primeiro plano hoje, na minha opinião, seria a saúde. Graças a Deus, nosso secretário da saúde está fazendo um bom trabalho junto com o Executivo, trazendo mais rápidas vacinas para a gente, tentando imunizar as pessoas mais breve. Porque eu sou cara de festa. Eu sou cara de... Eu amo, eu sou do Carnaval. Muitas pessoas não gostam disso. Acham que o Carnaval é uma coisa abstrata, uma coisa que não vai trazer nada. Mas hoje, o Carnaval é cultura. Tem muita coisa a mostrar. Nós estamos fazendo parte de uma associação, que ajudamos crianças, ajudamos adolescentes, transformamos, fazemos percussonistas, fazemos passistas. Então, isso dói em mim, não poder fazer essa realização. Apesar de ser gostoso também, né? Bom, eu acho muito gratificante o que a Prefeitura está fazendo para a comunidade hoje. Trazendo essa ação, mostrando a realidade dos fatos, dando a cara para bater. E agora, falta a gente, comunidade, mostrar o que é a realidade. Cobrar, mostrar, ó, eu preciso disso. Está aqui, gente. PPA Digital. Construindo junto a cidade que queremos. Depende só da gente. Depende de mim, depende de você, depende de todos nós. Unirmos para conseguirmos as coisas. Não ficarmos de briguinhas, ficar de em em em. Sim, mostramos agora um papel. Eles deram oportunidade, vamos fazer. Verdade, muito obrigado ao Marcão e a você que está nos assistindo aqui. É a grande oportunidade, como disse o Marcão, como disse o Vinícius, de você, cidadão, também participar da evolução, da construção da nossa cidade. E também, claro, trazer aqui e apresentar ao Executivo os problemas aí do seu bairro, da sua comunidade, o que vocês estão precisando. Então, participe, cobre, é sua grande oportunidade. Com imagens de Gerson Pinheiro, Júlio César, para o Jornal O Bar em Foco.